Fala meus queridos, olha como que eu estou aqui. Alana e Eduardo. E ai gente? Banda Facinho, gente. Hoje mesmo vou fazer uma trendzinha aqui no Barbado, contando quais músicas da banda Facinho, a mais famosa. A mais famosa, gente. A mais famosa é a Guilherme Clube. Hora, copo da música, sucesso, o compositor tinha um batera, mais ou menos assim. Esquece por favor. E me deixando assim, e com ela. Ó, essa música deu o que falar em todo o Brasil, né amigo? Essa música foi polêmica, né? Natan regravou, mas na verdade a música é da banda Facinho. Como eu já falei do compositor Tio Batera. Primeira versão dessa música foi com Bada Facinho. E fez muita gente chorar, viu? Chorar e beber gachaça, ouvir dessa música. Viu? Agora eu quero saber, se você é Alang, né? Alana. Alana, gente ó. Escreva o nome dela aqui, Alana, editor. Vocês decoraram isso porque é sucesso. A mãe do Luciante. A mãe do Luciante, gente, com certeza é a nossa música de trabalho. Você me bloqueou. E é mais ou menos assim, ó. Canta aí, Eduardo, um pedaço. Não faz novo DVD. Você me bloqueou. Um beijo me lascou. Um beijo me lascou. Procure ela pra chorar. Essa bebê aqui contigo não vai mais. Nunca mais. Depois das ganhas, meu filho, esquece que eu não... Tem que respeitar. Meu nome que eu não sabe. A preferida de cada um de vocês dois. A minha preferida, acho que fotografias. Quando feche os olhos, ainda te vejo aqui nos meus lençóis. E a atual. Que não sente saudade do meu cheiro. Da minha boca beijando a sua. Que inclusive eu lhe desafio a dançar também. Cheita. Dizem que você vou ver nos meus stories. Aqui não pode faltar no repertório da banda Facil. Pelo amor de Deus. Tem muita música, acho que é a hora de ser feliz. Mas uma que eu acho que não pode faltar com certeza é a música O Sol e a Madrugada. Olha. Não tá fazendo algum tempo que perdi você. Mas confesso que tá difícil de te esquecer. Agora vou pegar vocês. A Injustiçada. Acho que a música é Injustiçada. O nome da música é Brincade. É um sucesso que eu gravei com o Denis Nogueira. Da banda Carisma e o parceiro deles. Você que ainda não viu, vai lá no YouTube e todas as plataformas digitais. A música é linda. Mais ou menos assim. Não era pra amar. Eram só trans as passageiras. Quem mandou se entregar. Quem mandou se apaixonar. Sem razão. Eram só trans as passageiras. Quem mandou se entregar. Quem mandou se apaixonar. Sem razão. E agora vai chorar. Te avisei o amor, não é brincadeira. Fui brincadinha lá. Hoje está sofrendo na solidão. É bem feito por assim. Rapaz. Tem que espreitar. A melhor música. Os dois Joutinhos. Mas tem que escolher uma. Eu quero impressionar vocês. Mas eu vou decidir. Vou decidir. Vou decidir nos comentários. Pra melhor. O menino é pra vocês mais forte. E pra terminar. Aqui a trance. A que surpreendeu vocês. Vocês gravaram a música. Mas eu acho que não vai irritar. Mas do nada ela surpreendeu vocês. O nome da música é Seu Melimida. Gente, essa música não surpreendeu. A música é sucesso. A galera toda, toda. Todo mundo gostou aí. A mais apaixonada do Brasil. Você sabe que eu te espero. E que te amo. Esquece o que passou. Não demore. Vem logo. Estou te esperando. Vem pra mim. Venho. Tem que espreitar. Essa trendezinha. Viu? Cada musica que passou pela planta. Faz assim. Uma história. São mais de 10 anos. 20 anos. 20 anos. Rapaz. 20 anos. Não é pra pouco não. Então tem que espreitar a banda. Quais são os próximos passos. Da banda Facinete pra frente. A gente vai ouvir dizer que tem projeto de mais um DVD novo. Inclusive a gente já tá gravando algumas músicas aí. Tá estudando e escolher o melhor repertório pra vocês. Não fiquem ligadinhos que vem novidades por aí. Inclusive a gente gravou o novo CD. Serena da Facinete. Disponível em todas as plataformas digitais. Já curtam aí. Tá sensacional. É isso aí. Banda Facinete. Vamos estar conosco então. Por que você me beijiu. Goes listo. Só agora disse a mim. Nosso amor se gol. E esquece. E aí